MESTRE DO CODE Para a gente selecionar a classe que a gente vai jogar aqui hoje, beleza? Então vamos colocar aqui Random Class do Black Ops 2 Vamos criar a nossa classe aqui Beleza, vamos gerar aqui e vamos ver qual é que vai ser da arma de hoje, gurizada Na semana passada aí não pegamos uma arma muito boa assim não Ó, a gente pegou aqui uma M8, estamos aqui com o Pack Ghost Faltou um estoquezinho para ela aqui, mas acho que vai dar para nós dar uma brincada com ela sim, beleza? Aqui está o nosso Strix, Death Machine, Dragonfire, Load Star Beleza, gurizada, então essa aqui é a classe Eu vou dar aquele leve cortezinho, vou lá para a tela do console Quando eu chegar lá, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, estamos aqui já no console Estamos aqui com a nossa classe prontinha aqui Score Strix também, beleza? Então vou dar mais um corte, vou procurar uma partida E já volto Aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa standoff Vamos lá ver o que a gente vai arrumar A partida vai estar no começo, vamos ver como é que vai estar a conexão Se vocês puderam ver ali que era de manhã, galera Ainda não dormi, só para gravar o vídeo para vocês Então vocês que vem me pedir no Back Ops 2, cara Deixa o like, deixa o like Para fortalecer o tio mestre Quatro barra, like a boss O cara botou MDC lá no outro time Ou ele entrou agora, não sei Estou com a bazuca aqui Sempre puxa a faquinha para correr mais saco Dessa vez não vai dar Uma beleza, né, cara Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui, né, gurizada Eu estou há um tempinho sem jogar COD Minha mira não está boa Vamos tocar esse bagulho lá Vai que milagres acontecem, né, cara É sempre bom acreditar nos milagrezinhos, né, cara Já matei o vagabundo ali Vamos com calma, vamos ver se ele vai vir aqui Cadê o cara? Não veio Cadê? 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 Não tem ninguém aqui Vamos lá Matei, beleza Eu acho que ele vai nascer aqui Não nasceu Vamos ver se ele vai para cá Não está Vamos caminhar por aqui, ó Vamos andando, né, galera Vamos andando O cara lá passou correndo Aí não me serve, cara Tu passa correndo, minha vida está ruim Milagres eu não faço, meu amigo Não dá para me matar ninguém aqui Os caras já viraram o respawn de novo Olha o cara lá camperando Matei o cara camperando lá Like a boss Eu vou morrer agora Eu vou entrar nessa casinha Vai ter um vagabundo aqui Ó, tive sorte que tem ninguém Olha o cara lá Matei o cara sem enxergar Porque eu sou boss, mano O cara está me atirando, galera O cara está me atirando, velho Já viu que eu estou aqui Cadê ele? Olha ele camperando lá O cara está do bagulhete lá, ó Mete a carota que tu morre Mete a cara que tu morre Mete a cara que tu morre Tem um cara aqui Ele está de shotgun, velho Está de shotgun Peguei a shotgun dele Agora eu vou camperar aqui Porque eu estou perto do meu streak Vamos com calma Estou de... Caralho Caralho, shotgun não mata não, velho Vamos com calma Eu preciso de uma munição, velho Aí, caralho Mata Boa Peguei, peguei, peguei Primeiro streak Peguei o Dragonfire Tem um cara nas minhas costas Vaza daqui Vaza, vaza Aí tem um cara ali em cima, galera Volta pra cá Não volta não O que que eu faço? Aí, meu Deus Ah, não, velho O cara me matou Olha Não Não acredito Olha pro cara Que eu perdi o bagulho, velho Beleza Agora vamos brincar aqui, né Já perdi mesmo Agora vamos tomar no cu de vocês Vamos matar vocês tudo aqui Com esse bagulhete aqui Porque isso aqui é Isso aqui é Like a boss Eu vou matar o carinha lá também Eu não matei Tem um cara aqui Bovário-me aqui O desgraçado Vamos ver se a gente pega mais um vagabundo por aqui Vamos lá Vem cá, meu filho Olha o cara campeando lá Vem Vem que tu morre Vem que tu morre Vem que tu morre Não vai vir Não vai vir Vem Correu aí Like a boss Like a boss Vamos esperar os caras virem aqui Vai vir mais um vagabundo ali Certeza Matei Mais um Vamos lá Tamo vivão Vamos pegar o cara lá Opa Ele apareceu ali Já matei aqui Ele vai vir aqui Na sabedoria Vamos ficar esperando ele aparecer aqui Até do Red Glitch Me matou Vamos lá que tem mais Tem ainda 36 balas Vamos pegar os caras aqui Infelizmente o Loadstar não vai dar Galera Acho que o Loadstar Hoje aqui já foi Não dá mais Mas a gente conseguiu pegar os bagulhinhos Voltando aí A jogar Black Ops 2 Pra vocês Depois eu vou usar o Dragonfire Aí mano 16 barra 2 Tem ninguém aqui Tem um cara Sorte que é ruim Sorte que é muito ruim Se tu fosse bom Você ia matar Olha o lag que deu ali Olha o cara aqui Olha o cara lá Ai Faltou Obstination Obstination Faltou Vai que acontece um milagre Ah o cara matou do meu time Nem ia acontecer um milagre Nem que eu quisesse Olha o cara aqui Mataram Tem um cara aqui Ele vai vir velho Eu tenho fé Que ele vai vir aqui Eu tenho fé Que ele vai vir aqui E tem outro não Meu Deus Cara Vamos soltar essa bagaça aqui Partido Eu não peguei o Loadstar Mas tá frenético Esse aí que importa Me diverti aqui no Black Ops 2 Matei o cara ali No bagulhinho Matei outro ali Já vou matar aquele ali também Mata Filha da mãe Desgraçado velho Matou meu Dragonfire 23 barra 3 Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Eita porra Ele vai vir aqui Ele vai vir aqui Certeza que ele vai vir aqui Não veio Olha só esse tozeiro Que é muito ruim Meu Deus O cara é muito ruim Galera Bom Gritar Gameplay Já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like Que é o favorito Pra ajudar a inigração Do vídeo do canal Me deixa um comentário Que vocês acharam Dessa Gameplay Que eu trouxe pra vocês Não foi Das mais picas da galáxia Mas foi frenética É isso que importa Matei os caras pra caramba E matei esse dozeiro ruim de novo Porque até é muito ruim Até é muito ruim Vou matar esse cara aqui Não matei Porque tinha outro ali E veio e me matou E 25 barra 5 O cara A Final Kill é nossa Eu só quero a Final Kill Porque a Final Kill Vai ser até de bazuca agora Vou guardar um pouquinho a bazuca Vou matar um carinha aqui na bala Depois a gente pega a bazuca Pra dar Final Ainda faltam algumas Kill Viu o cara aqui Ai Tem outro Tem outro Tem outro Mata Vamos pegar aqui a bazuca Vou dar uma bazucada na orelha dele Não tem ninguém aqui Eles estão aqui em cima Vamos ver se a gente consegue pegar Fica paradinho Fica paradinho Puta merda Vamos lá A velha ainda dá Puxa a bazuca Puxa a bazuca Sobe aqui Ah O cara matou Desgraçado 26 barra 6 Não foi um gameplay Nada demais Mas foi frenética Foi legal Isso que importa Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que se você quiser Black Ops 2 no canal Já vai deixando o seu like Eu sei que estou devendo pra vocês Mas eu estou voltando A jogar o jogo Mais pra frente Eu vou fazer um vídeo Explicando essa história Por que está tendo pouco Black Ops 2 no canal Beleuza Então vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui I'll take you on a ride If you can keep a secret E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.